2020 foi um ano difícil para o Brasil não só na área da saúde. O meio ambiente também foi motivo de preocupação. É que o país terminou ano passado com o maior número de focos de queimadas em uma década, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram registrados mais de 220 mil focos, contra 197 mil em 2019, aumento de 12,7%. Os números só são menores que 2010, quando foram registrados cerca de 319 mil focos de queimadas no Brasil. Para entender um pouco melhor os incêndios e, principalmente, o combate a eles, pesquisadores da UFMG fizeram estudo do assunto. O foco foi tentar entender se o investimento financeiro em brigadas para combate e prevenção de incêndios, se esse investimento tem um retorno no sentido de reduzir o número de áreas queimadas. Um dos principais resultados do estudo chama a atenção para a importância de programas de manejo de fogo no combate a incêndios. Essas áreas têm menos incêndio do que áreas similares que não têm a ação dessas brigadas. Na época, que é um pouco menos seco, mais chuvoso, elas fazem o que a gente chama de queima prescrita. A expectativa é de que os dados ofereçam suporte, tanto para se pensar em estratégias já para o período seco que se aproxima, quanto para o futuro. Porque cada vez vai ser mais difícil esse enfrentamento dos incêndios. Então depende das medidas agora para a gente conseguir minimizar isso, inclusive, no futuro. Mas se ainda não é possível ter brigadas por todo o país, cabe à população colaborar, já que quase 100% dos incêndios têm início por alguma ação humana. Grande parte desses incêndios ocorrem em lotes vagos. Então é algo que a gente tem que evitar esforços nos lotes vagos e acaba que divide nossas ações. Tem que focar tanto nos lotes vagos quanto nas áreas de conservação também. Cuidados simples, que podem fazer diferença e ajudar quem se coloca no combate ao fogo e também o meio ambiente. O vento tem uma velocidade elevada nesse período do inverno também, que é algo que acelera tanto a propagação da chama quanto essa pequena brasa reacender até virar um grande incêndio.